E aí rapaziada, beleza? Boa tarde pra todo mundo. Hoje a gente vai visitar a loja da Tectoy. Bora lá, vamos conhecer a do S-Tranchieta. O link e o endereço está na descrição. E detalhe, a gente vai conhecer uma máquina de fliperama da Tectoy. Bora lá! Uhul! Isso aqui é a loja da Tectoy aqui, ó, no S-Tranchieta aqui, ó. Dá um liga. Vamos ver o que mudou? A última vez que eu visitei essa loja aqui foi no meu aniversário, em 20 de dezembro, né? E a gente está aqui quase um ano depois aqui, ó, pra prestigiar a loja aqui, ó. Tem um balcãozinho aqui do lado de fora aqui, com os produtos da nova fase, ó. Olha que legal. E aí a gente veio aqui, ó, dá um liga aqui, ó. Troca da tela grátis, ó. E o celular está na promoção, borracha. Você é maluco, ó. Então, comprou o celular, quebrou a tela, a troca da tela é grátis, ó. Vamos dar uma entrada na loja? Boa tarde, meninas! Tudo bom? Eu gosto das meninas da Tectoy, porque aqui todo mundo é animado, rapaz. Meninas, tem uma máquina nova, é isso, da Tectoy? Nossa! Perdão, você é a? Eu sou a Ana. Ana, e você é a? Eu sou a Vitória. Vitória. Ana Vitória. E esse maluco aqui é eu mesmo, filho? Está pensando o quê? Bora lá, gente. E essa máquina aqui? Vamos mostrar a máquina daqui a pouco, né? Vamos ver o que tem aqui de novidade aqui. O Mega mesmo parou, né? De vender o Mega. Mas o interessante é que... O que é isso aqui que a galera não conhece? Impressora 3D. Impressora 3D. E a Tectoy está vendendo impressora 3D também agora? Olha que legal. O filamento dela também. Aqui está um confinamento que ela fez, ó. Bem detalhadinho. Ah, isso aqui é um negocinho que, ó... Um dos projetos, né? Que ela pode fazer, né? E aqui tem os filamentos, cada um de uma cor. Olha que legal. Aqui tem um Atari, né? Inclusive tem até um card meu aqui, ó. Sobre o Atari, que eu gravei um review do Atari Flashback 10 da Tectoy. Sim. E aqui... O menino dele, né? Está muito bacana. Sim, é pequenininho. Cabe na palma da mão, borracha, ó. Você é maluco. E aí a gente tem... O Mega Drive já era, né? O Mega Drive... Foi abandonado com sucesso. Então está aí, ó. A Ana Vitória confirmando aí que... Que o Mega... Aí está aqui o Master System. Esse Master não tem, hein? Eu vou... Rapaz, falta isso aqui, ó. Para mim comprar um Master System. Mas vamos esperar a Black Friday, pai. Não dá nada. E aqui está o X-Ratão, né? E o Mouse Gamer, né? Mouse Game da Tectoy aqui, com precisão aí. Mais de 10 mil DPS. E o XP Bird, né? Que é o teclado. E esse aqui é RGB, né? Sim, azul. Lindo. Agora, esse aqui eu vou falar para você. Esse aqui... Esse eu também não tenho na coleção. Que é o M30, que é a edição especial que já vem com clipe, né? Esse aqui já... Inclusive tem até ele montado aqui, ó. E você falou que tem promoção também aqui no Combo Infinito? Isso mesmo. A promoção da Black Friday. É o Combo, né? Que é o nosso celular da própria Tectoy. Sério? Ah, então vai ter um convinho especial aí. Um especial da Tectoy. Olha que legal, ó. E aqui está as caixinhas de som colecionável, a Soundtunes, né? Isso. E isso aqui? O que é isso aqui? É um presente Tectoy? Isso, é a nossa mochilinha especial. Todo mundo que comprar, que vier pelo colecionador também, a gente... Olha aí, ó. Um brinde especial. Então, olha, fica ligado aí, inscrito do canal. Rapaz, ó. Eu acho que eu até sei o que está escrito, que presente que é, mas faz de conta que eu não sei. Mas aí tem a mochila também, né? Tem, tem sim. Pô, a mochila da Tectoy é novidade, né? Essa daqui, opa, essa é diferente, ó. É grandona também, né? Vários bolos. Aí está escrito Tectoy, ó. Poderia estar escrito Tectoy, de Tectoy, né? De verdade, né? Mas aqui faltou um... Como é que foi o nome? Como é que é o nome daqueles chaveirinhos que vocês têm? Vocês têm aquele chaveirinho? É, tipo... Sim, sim. Ficava bem legal se colocasse colorido, né? Aí nós temos aqui, tem o quê? Aí tem uns... Aqui é cabo carregador, né? Como que é o nome? É X-Wait? X-Wait? X-Y. X-Y. Não, mas é cada nome difícil. Eu falo em português, BR, assim, sabe? Português que... Tá certo também. É porque onde eu moro é carapicuíba. Aí o pessoal entende, assim, sabe? Ó, o X-Charge. Eu falo carregador portátil. Onde eu moro. Ainda mais fácil, né? Ó, o X-Bud, L. L. X-Bud. X-Bud. Tem que falar que é um peicinho. X-Bud e L. E aqui tem o quê, ó? Ó, a eletrônica da Tecto. Não, eu tô correndo de fim. Mas tem aqui. Ah, que legal. Ela é assim, é isso mesmo? Isso. Ah. E tem a câmera aqui, ó. Vou botar a vida em perigo aqui, ó, gente. Então, eu tô me filmando ali. Olha aqui, borracha. Cê é maluco. Aqui o teclado ali. E aqui, ó, outro presente também? Isso, é uma das mochilinhas, né? Das mochilinhas aqui, ó. É só a qualidade. Então, agora a gente vai ali, ó. Ó, vamos conhecer a máquina da Tectoy. Borracha. Agora a gente vai mostrar aqui, ó. A máquina de fliperama oficial da Tectoy, ó. Cê é maluco, fi. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhada primeiro na estrutura, né? Ó, rapaz. Essa máquina tá on, hein, borracha? Olha que legal. Vem toda adesivada com o logo da Tectoy. Uma estrutura. Aqui vem com as imagens dos jogos aqui, ó. E aparentemente ele é multiplataforma, né? Tem Joy Mac, tem Tron, Tetris, Superstar Warriors, Rei Leão, Aladim, né? Antes de eu mostrar o controle, ó, dá um liga aqui no logo da Tectoy. E esse é o logo novo, porque tem um logo antigo, né? Que é esse logo antigo. É esse aqui, ó, que tá aqui no cantinho, ó. Não dá nada, pai. E aí a gente põe aqui do lado aqui, ó. Dá um liga. Olha que legal, ó. A estrutura da máquina. E funciona? Funciona sim. Mas, e assim, paga quanto pra jogar? Paga nada. É de graça? É de graça. É nada, gente, ó. Então, o cliente chegou na loja da Tectoy e pode jogar. Pode jogar. Chegou aqui, não precisa nem dar bondinha pra vocês. Pode jogar. Já vim jogar. Já vai direto. Olha que legal. Gente, e o nível de qualidade, Tectoy, vocês têm que vender uma máquina dessa. Esse é o Brasil que eu quero, ó. Esse, opa. Olha, e é macio, pai. Isso é maluco, ó. E aí tem aqui, ó, aquele D-Pad, né, do Atari também, ó. Que legal. Esse aqui. E ela vem cheia de botão, né. Tem, aqui é padrão Tectoy, pai. Player 1, Player 1. Não dá nada. Aí a gente tem aqui os direcionais, tudo certinho. Tem mais um outro controle aqui de bolinha que é pra jogo específico e tal. Eu achei que ficou muito legal. Isso é, isso é legal, né. Legendas Ultimate, ó. E a máquina, ela vem com o menu aqui. Aparentemente, eu tava dando uma olhada aqui, são jogos de Atari. Mas, deixa eu ver aqui. Ah, eu tô na letra Z. Né, a gente tem Rei Leão aqui. Tem vários jogos aqui, ó. Tem jogo de Atari, aparentemente tem jogo de Mega. É que a gente não conseguiu achar, acessar essa função aqui, plataformas. Mas, que aí tem outros, outras bibliotecas, né, pra você que nem zero tolerância. E aqui saiu pra arcade, saiu pra Mega Drive, saiu pra outros consoles, né. E é bem legal, né. Porque tem uma variedade muito grande. Tudo em Full HD, né. O 720p, né. Porque tá no padrão do Atari Flashback 10, né. E a qualidade tá altíssima aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei aqui, quer ver? É... Baseball. É... Asteroid 2600, ó. Então, tá aí a máquina da Tectoy aqui, ó. Caixa de som, alto-falante aqui, ó. Ficou bem legal, né. Então, tá aí, ó. E é claro, né. Eu vou jogar um pouquinho, né. Porque só filmar a máquina também não tem graça. Ó, galera. Agora, eu vou jogar o jogo The Immortal. Um dos jogos mais pancadas da Eletrônica Arts aqui na loja da Tectoy. Cê é maluco, ó. Tem até um bichinho aqui, ó. Que legal. Pra quem conhece The Immortal... Deixa eu ver. Dá uma olhada. Vem aqui. Filma de perto, ó. Filma de perto. Oh! Rapaz, essa violência toda aqui na... Ó, vamos pegar de novo, ó. Pode filmar aí, ó. Esse jogo aqui é um clássico do Mega Drive. Um dos jogos mais difíceis de se jogar. Ele entra como na categoria de RPG de estratégia. E esse jogo, ele é bem sangrento, né. E tá aqui na máquina. E eu não tô pagando nada pra jogar a borracha. Cê é maluco, ó. E eu tô... Vou perder pro carinha aqui, ó. Estourando a cabeça dele. Olha que legal. Então, gente. Tá aí, ó. Máquina da Tectoy aqui. Funcionando perfeitamente, né. Padrão Tectoy, ó. Player 1. Player 1. Não dá nada, pai. E eu gostei muito da estrutura. Tomara que a Tectoy faça máquinas dessa pra vender. Se a Tectoy vender uma máquina dessa, você compraria uma máquina dessa? Põe no comentário. Porque aqui é padrão Tectoy. Aqui é a nova fase. Aqui eu boto fé na nova fase. Será que o novo videogame deles vai vir assim? Será que a Tectoy vai desenvolver alguma coisa aqui nesse padrão aqui, ó? Não sabemos. Mas a máquina tá aqui, ó. É outro nível, pai. Cê é maluco. Olha que legal, ó. Isso é uma máquina de qualidade, ó. E aí? Se a Tectoy vender uma máquina dessa, você vai comprar uma? Boa, galerinha. E essa foi a máquina de fliperama da Tectoy. Cê é maluco. Tchau, tchau, meninas. Tchau, meu Deus. Valeu. Para que eu possa continuar andando bonito. Jogando fliperama de graça e indo ao encontro do mais raro. Considere se tornar um membro do canal. Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Muito obrigado e... Alô, Tectoy!